Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E os Ministérios da Saúde e Educação se uniram para vacinar os estudantes nas escolas. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos adolescentes contra o HPV e a meningite C. Em breve as escolas vão atuar junto com as equipes de atenção básica para atualizar a caderneta dos estudantes. Inclusive com ações de vacinação nas unidades de ensino. Para isso será renovada uma portaria do programa Saúde na Escola, que prevê ações voltadas à prevenção e promoção da saúde nas salas de aula. Todos os indicadores demonstram que se a gente conseguir mobilizar a rede educacional, entender a importância desse papel para a imunização dos nossos jovens, das nossas crianças, é fundamental. Então nós vamos partir agora para esse planejamento dentro do programa da portaria interministerial Saúde na Escola. estará expressa essa questão da atualização e regularização da caderneta vacinal e outras medidas que nós faremos conjuntamente com o calendário definido para que a gente possa dar saúde à população. Além das vacinas e material informativo que serão oferecidos aos estudantes, os Ministérios da Saúde e da Educação se uniram para vacinar os professores das redes públicas e privadas contra a influenza. Agradecer muito a parceria que foi solicitada e prontamente atendida pelo Ministério da Saúde com relação à imunização dos nossos professores do Brasil inteiro no grupo prioritário de atendimento da H1N1. Nesta semana o Ministério da Saúde reforçou o compromisso de reduzir a obesidade no Brasil, principalmente entre as crianças. Os detalhes você acompanha com a repórter Erika Brás. No Brasil, 20% da população é obesa. Na América Latina, esse índice chega a 23%. Para frear este cenário, o governo brasileiro assumiu compromissos internacionais no enfrentamento à obesidade, especialmente em crianças. Para isso, o Ministério da Saúde desenhou metas a serem cumpridas até 2019. A primeira meta é deter o crescimento da obesidade por meio de políticas públicas que promovam a alimentação saudável e a prática de atividades físicas. A segunda é reduzir em 30% o consumo de refrigerantes. Esse tipo de bebida tem que deixar de ser um hábito. E a terceira meta é aumentar em 17,8% o consumo de frutas e hortaliças, que andam sumidos das mesas dos brasileiros. O Plano do Brasil foi apresentado pelos Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Agrário. Nenhum recurso público seja gasto para oferecer à população alimentação que não seja saudável. Sejam essências básicas, merenda escolar, restaurantes populares, tudo aquilo que o governo faz para dar atenção, alimentar as pessoas, deve ser feito com o protocolo de alimentação saudável para que essa alimentação não traga as pessoas para serem atendidas nas nossas unidades de saúde. O Ministério da Saúde defende que nutrir bem as pessoas pode diminuir a demanda nas filas dos postos de saúde e hospitais por causa de doenças causadas pela má alimentação. Entre as ações já tomadas pelo governo, um acordo com a indústria brasileira de alimentos retirou 14 mil toneladas de sódio dos alimentos. Agora, o Ministério da Saúde trabalha para diminuir também o uso do açúcar usado pela indústria alimentícia. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto